Olá, cursistas, muito bem-vindos. Essa é a última lição do curso de capacitação em sistema de comando em operações. Veja, essa última lição tem como temática o SSO na prática. Para isso, nós teremos que ver alguns slides e o primeiro deles é os objetivos da lição. Bom, essa lição tem três importantes objetivos. O primeiro, compreender mesmo que de forma apenas didática, quais são as três etapas distintas de uma ação de resposta operacional. Depois, conhecer as cinco fases do processo de elaboração dos planos de ação específicos e, por fim, saber exatamente quais são as posições no organograma, as suas respectivas cores que vão servir para identificar através de coletes e os títulos dessas posições. Tudo isso de acordo com a recomendação do SSO. Bom, colega, inicialmente, essa metodologia SSO na prática, ela foi dividida por uma questão didática em três etapas importantes. A primeira é chamada etapa de resposta inicial, que diz respeito a tudo aquilo que você faz nos momentos iniciais quando chega numa situação de emergência. A segunda etapa é a etapa onde você, já com uma certa série de informações acumuladas, elabora o plano de ação específico para responder o problema. E, por último, a etapa final, que é de desmobilização e de retorno à situação de normalidade. Bom, o que se faz, então, na etapa número um, chamada resposta inicial? Obviamente que, a partir da notificação de uma emergência e alguém que fez o acionamento emergencial, as equipes de resposta já fizeram o seu deslocamento e chegaram na cena, os passos iniciais são divididos em cinco. O que são esses passos? O primeiro passo é uma avaliação, mesmo que inicial, e a percepção de que aquilo não é uma emergência comum. É uma emergência chamada situação crítica e que exige o uso de uma metodologia especial. E, portanto, então, você define que você vai utilizar o SCO. A gente chama isso de avaliação inicial e a ativação do SCO. Depois que você decidiu utilizar e ativou o SCO, você tem que assumir formalmente o comando na rede de rádio. Portanto, as pessoas sabem que agora há um comando para aquela operação. Em seguida, você instala o posto de comando e a área de estacionamento, onde todos os recursos que já estão no local ou que vão chegar, deverão ficar posicionados. E aí você faz uma avaliação continuada, onde vão ser feitas as coletas de informações adicionais. O que está acontecendo, como vai evoluir, o que realmente é o mais importante. A partir dessas informações iniciais, você vai, então, dar as primeiras instruções, as chamadas instruções preliminares. E vão se iniciar, então, as primeiras ações de resposta, que normalmente são aquelas ações padronizadas de isolamento das áreas, controle de acessos e o início das operações de socorro. Depois que você já está respondendo, você passa por uma segunda etapa, que é a elaboração de um plano de ação específico para aquela emergência. Esse plano, normalmente, é dividido em cinco fases. A primeira é a compreensão da situação. Quanto mais você compreende o que está acontecendo, melhor você pode organizar a resposta. A segunda é o estabelecimento de objetivos e prioridades para controlar a situação. Então, quais são os objetivos? Obviamente, aquilo que deve ser feito e mais importante em primeiro lugar. Depois, a terceira fase, o desenvolvimento de um plano propriamente dito. Ele pode ser verbal ou ele pode ser escrito. Se ele for escrito, você vai para a quarta fase, que é a preparação e a disseminação desse plano para todos os envolvidos, para que todos saibam que existiu um plano e o que eles devem fazer para a concepção desses objetivos. E a última fase é colocar o plano na prática. A gente chama isso de execução, avaliação continuada desse plano e, se necessário, a revisão do mesmo. Então, as operações são todas coordenadas com base no que a gente chama hoje de plano P. O plano P nada mais é do que uma receita, do que uma regra institucionalizada e padronizada, onde são recomendados exatamente o passo a passo. O seu emprego vai facilitar, e em muito, a resposta de uma ação. O que eu gostaria de destacar aqui é que o SCO recomenda que os objetivos e metas do plano sejam hierarquizados por prioridades. Então, obviamente, primeiros objetivos são aqueles que dizem respeito à vida. Ou seja, se há pessoas em risco, essas serão as primeiras ações. Socorrer as pessoas, salvar as pessoas, resgatar as pessoas. Em seguida, vem os objetivos de estabilização. A gente chama isso de os critérios de estabilização e de controle da emergência. E, por fim, os objetivos de preservação do meio ambiente e das propriedades envolvidas. Portanto, um critério de proteção dos investimentos, da própria legislação e do meio ambiente. Pois bem, terminado esse processo, ou seja, agora você já chegou, já pegou as informações, já organizou uma resposta e tem um plano e as pessoas estão trabalhando, você vai, aos poucos, resolvendo a situação e vai chegar, então, na última etapa, que é a etapa 3, de desmobilização e de retorno à normalidade. Portanto, nessa última etapa, o que vai acontecer é um processo inverso. Tudo aquilo que foi organizado para responder à emergência no início vai sendo invertido e, conforme você vai resolvendo os problemas, você vai poder fazer a desmobilização, ou seja, liberar aqueles recursos que estavam sendo empregados e diminuir a estrutura organizacional. Portanto, essa desmobilização ajuda a eliminar desperdícios, a eliminar impactos fiscais ilegais e garantir que tudo aquilo que você fez antes, para chegar a esse momento, então, da liberação controlada de tudo que foi empregado, seja da melhor maneira, no melhor tempo e com os melhores resultados. Essa, então, é a última lição do curso, essa é só na prática. Espero que você tenha aproveitado bastante essas informações e nós somos muito gratos, como Defesa Civil, pelo seu interesse em aprender essa nova metodologia. A Defesa Civil de Santa Catarina agradece e, mais do que isso, o parabeniza pela sua dedicação e pela participação na nossa plataforma virtual de aprendizagem. Lembre-se, a Defesa Civil é mais forte quando estamos todos juntos. Muito obrigado pelo seu compromisso e pela sua dedicação. A Defesa Civil de Santa Catarina Legenda Adriana Zanotto